O coordenador da Intersindical da Celesc esteve na Assembleia Legislativa durante a sessão desta quinta-feira. Na oportunidade, apresentou a proposta da categoria sobre o plano de saúde dos funcionários. Atualmente, os eletricitários contam com um plano coletivo exclusivo implantado pela Fundação Celesc. No programa atual, a companhia arca com 50% dos custos e outra parcela é rateada entre os trabalhadores. O problema é que 600 trabalhadores não conseguem acessar o plano por conta do custo. Por ser um plano com condições diferenciadas, ele tem um custo diferenciado. E esses trabalhadores novos, principalmente os que entraram a partir de 2016, entraram com um salário muito abaixo da média praticada no mercado e não conseguem custear o plano ficando de fora, não tendo acesso a essa necessidade básica que é a saúde.